Salve pessoal, aqui é o William da Base Charlie e hoje eu trago o conjunto de mira holográfica mais exclusivo do mundo. Esse aqui é o EOTEC EXPS 3-4 com o Magnifier G45 e é ele que eu vou mostrar agora para vocês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para estar recebendo os nossos materiais. EOTEC é uma marca americana de difícil acesso aqui no Brasil, primeiro pela especificidade do equipamento, difícil encontrar esse equipamento até mesmo lá fora, dependendo do fornecedor, e também ela custa, o custo dela mesmo é muito alto. A EOTEC é uma empresa americana, como eu comentei, ela desenvolveu a tecnologia da mira holográfica e isso tornou ela uma das referências mundiais em ópticos, tanto que todas as forças especiais utilizam esse conjunto específico e é ele que eu trouxe hoje para vocês. Inclusive esse aqui está vendido já por um cliente nosso policial que vai utilizar em operações mesmo, isso aqui vai para uso militar. Ela recebe o nome EXPS 3 como modelo da marca, no qual vai contar aqui com o botão de NV. Esse botão é para você, é que a militar está utilizando acoplado com visão noturna na parte de trás. Então você vai conseguir aqui clicar no botão e vai sumir o retículo. Isso é utilizado em ambientes onde você não pode ter nenhum tipo de reflexo, nenhum tipo de luz, isso realmente é para uso militar. Reparem que eu cliquei no botão e a luz sumiu, ela está ativa, ela está visível, mas se você estiver utilizando um aparelho de visão noturna. Eu quero voltar a ver, eu clico aqui e apareceu o meu retículo novamente. Aqui nas laterais eu tenho o botão de intensidade mais e menos, então eu vou aumentar a intensidade dele e diminuir a intensidade. Aumentei todo, vai ficar bem forte, ele tem uma iluminação muito boa, a holográfica. Vocês não vão conseguir ver o retículo, mas eu vou deixar aí na tela para vocês. Esse aqui no caso, ele é o eixo SPS-4, é o mais completo da categoria, ele tem quatro pontos de referência de distância, como eu estou mostrando para vocês. Existe o eixo SPS-0 também, por exemplo, no qual vai ter só um ponto central, estou deixando o retículo para vocês verem ali. O seu funcionamento é muito simples, olha só, ele tem uma trava aqui, você bateu a trava, soltou, encaixou no trilho picatini, bateu, travou, não tem segredo nenhum. Então, precisou dar um pouquinho mais de aperto, um pouquinho mais de torque, vem aqui e aperta ele aqui direto no picatini. E olha só a construção do equipamento. Todas as partes do equipamento são de extrema qualidade, a matéria-prima utilizada é de muita qualidade, olha o acabamento até dos parafusos, das partes móveis. Isso porque esse equipamento tem que suportar qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de situação, temperatura, enfim, e adversidades do ambiente onde ele estiver. Até mesmo se, por exemplo, você levar uma trinca no vidro, ele tem que continuar funcionando. E essa é uma das principais características da holográfica. A tecnologia holográfica, esse retículo é feito a laser, é diferente do reflexo do Red Dot, que é só um reflexo no vidro, no qual se você perder, quebrar, trincar o vidro, você não consegue mais fazer a visualização do reflexo, ele simplesmente distorce. E se você tentar substituir o vidro, mandar fazer um vidro, vai ficar com distorções também. Aqui as funções básicas, no qual você vai ter regulagem horizontal e vertical para fazer o alinhamento, ele utiliza pilha CR123A no seu funcionamento, e está aí, olha. Esse é um equipamento belíssimo, muito lindo o equipamento, todo o acabamento dele. E aqui está o G45, esse G45 é um magnificador com 5 de aumento, ou seja, ele vai ampliar a holográfica em até 5 vezes. Ele também possui regulagem horizontal e vertical, no qual você vai primeiro zerar a mira, para depois colocar o magnificador e fazer o ajuste fino aqui, ó. Ele vai fazer o alinhamento da lente, para se encaixar melhor com a sua holográfica. E olha também que equipamento lindo, olha o acabamento dele, pessoal. Aqui ele acompanha já a base mais alta, você pode remover essa base, né, está acoplando aqui direto, sem a base. Isso é opcional, porque ele já possui as regulagens de alinhamento de lente também. Toda essa parte aqui é emborrachada, que dá uma resistência melhor no equipamento, e também uma aderência. Reparem que a base dele também é móvel, e é de extrema qualidade, e extrema acabamento também. Olha isso, que lindo, pessoal. Isso aqui é realmente outro nível. Vocês vão ver muito em fotos aí de militares, geralmente o pessoal do COT, utilizando, né, o pessoal da Polícia Federal. E lá fora vocês vão ver, por exemplo, os SEALs, né, os Forças Delta, enfim, Forças Especiais dos Estados Unidos. Realmente isso aqui é um equipamento de altíssimo nível, altíssimo padrão. A base, como vocês podem perceber, ela é ambidestra, você pode inverter ela, né, a diferença é que a trava vai ficar apontada pra frente, e isso não interfere em absolutamente nada. Aqui também ele tem um torque, caso fique um pouco frouxo, você pode travar ele aqui e apertar um pouquinho mais de torque. Na parte de trás a gente tem esse ajuste de diotropia, que basicamente ele vai abrir ou fechar um pouquinho mais a visão, e pra quem tem astigmatismo isso aqui também dá um ajuste fino muito legal. E agora a gente vai pra parte mais difícil, esse aqui é um conjunto extremamente caro, a gente não tem aqui a pronta entrega, a gente faz só encomendas, e o custo mais ou menos desse equipamento é de R$16.000 a R$18.000, depende muito da especificidade, da dificuldade de encontrar, também do prazo, tá, pessoal? Então é mais ou menos isso que vocês vão acabar pagando no equipamento desse, a não ser que você vá direto para os Estados Unidos e traga diretamente de lá, tá bom? Lá acredito que vocês vão pagar na média de R$1.400 a R$1.800, dependendo do fornecedor. Ele acompanha também os manuais dele, números de série e o adesivo da Biotec. Então tá aí, esse era um equipamento que eu já queria mostrar há muito tempo para vocês, é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de equipamento nesse conjunto aqui, nessa box, e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês quiserem encomendar algo dos Estados Unidos também, seja essa mira ou outras miras, pode mandar um WhatsApp aí para a nossa equipe que a gente vai ter o prazer em te atender. Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais!